Está tudo parado aqui ó, bem entre a entrada da chácara ali do... Esqueci o nome do menino agora e antes da ponte do Juriga aqui ó, uns mais ou menos uns 500 metros antes da ponte, aconteceu essa tragédia aqui ó, o motorista está lixo, já está... quando o pessoal chegou parece que ainda tinha pulso, só que agora já não tem mais pulso, e agora está esperando a chegada do SAMU, corvo de bombeiro aqui ó, ninguém consegue passar, nem vai e nem vem, tem uns malucos passando aqui pelo lado, mas só com caminhonete também. Está preso no Ferraz lá? Está. Tudo bom? E aí beleza? Tranquilo. Diz que o senhor está lá e estão tentando macaquear, alguma coisa assim para... Está conversando. É, parece-me que ele não... sobreviveu. Bateu em outra coisa? Não, tem uma caminhonete ali atrás né? Eu vi a caminhonete ali. Agora ninguém sabe direitinho o que foi que aconteceu. Mas pelo vindo aqui ó, a carreta... Estava lá né? Eu estou achando que a caminhonete assustou ele. Não, a caminhonete está rasgada a lateral dela todinha, do motorista. Aham. Aí tu virou o que? Foi. Aportou. Estava indo para lá na direção autogás. Ele estava lá encostado assim ó, no paradeiro de piso. Lá deu uma vítima para cá também na outra. É? Mas qual estava? Esse caminhoneiro? Não, ele estava encostado. Ah. É uma garagem lá na oficina. É sucata de duvetrano, tem morro. Já está vindo né? Já está vindo. Já ligamos o corpo do bombeiro. O corpo do bombeiro e a piso. É. Aplausos. 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 Aplausos.